Certeiro, hoje eu quero bem gostoso Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, é chata, é o infeijo e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, é chata, é o infeijo e seu pau é o extintor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor É tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor Ai, é chata, é o infeijo e seu pau é o extintor Ai, 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 você me dá muito calor 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 Nesse soma, cuidado que eu tô pegando fogo Vai ter que...